Todos os joelhos se dobraram E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todos os joelhos se dobraram E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos aplaudir com toda força Esse nome que tem poder Jesus Nosso Senhor Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mar Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mar Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Cantemos o nome e é Jesus Cantemos o nome de Jesus Que tem poder Jesus 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 Deus Jesus Ele tem poder Jesus 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 Ele tem poder Jesus Ele é o Senhor Deus é o Senhor da minha vida Jesus é o Senhor das nossas famílias Jesus Nada poderá me abarrar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome que é Jesus Nada poderá me abarrar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Mais uma vez vamos aplaudir O nosso Deus Jesus Senhor das nossas vidas Das nossas famílias Ele é o Senhor Força nessa palma É pra Jesus Amém 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 Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Que Jesus Cristo é o Senhor Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Luta contra todo pecado Te separa de Deus Todas barreiras Ser livre e ter na mente de Deus Quero ser de Deus Quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Boa tarde, povo de Deus Mais uma tarde abençoada Você pensou que ia ficar livre de mim Nessa semana? Não Estamos aqui nessa quinta-feira Rezando o terço com você Querendo levar uma palavra profética Uma palavra cheia de amor De esperança Ao coração de tantas famílias Que estão agora rezando conosco Que estão sintonizadas conosco Nossa Rádio Catedral Que nasceu pra evangelizar Chega até você Leva essa força de fé Até o seu coração Eu quero aproveitar Pra poder saudar muitas pessoas Muitos irmãos que estão agora Em todo o Brasil E até fora do Brasil Tem gente que está sintonizada Com a nossa Rádio Catedral E tem alguém que é muito querido De todos nós Que está aqui na mesa comigo Boa tarde, Patiele Boa tarde, Padre Gleusso E boa tarde a você Amado internauta Que nos acompanha também Pelo canal do YouTube Da Web TV Redentor E também pelas redes sociais Facebook da Rádio Instagram da Rádio Catedral E também Facebook da Web TV Redentor Arquirio Cardeal Oroni Paz com o Rio Ou seja, o Brasil e o mundo Conosco Aliás, o Padre Gleusso Viria na terça-feira Não foi possível Mas ele está aqui hoje Na quinta-feira Rezando por você E com você Maravilha Também está lá na mesa com a gente Tio Silvinho Boa tarde, Silvio Boa tarde, Padre Gleusso Seja bem-vindo mais uma vez Que bom tê-lo com a gente Pois é É a família Catedral Reunida Para levar essa força Essa esperança Até você Lembrando que nós estamos No tempo santo do advento Que é um tempo de preparação Para as festas natalinas Onde a gente medita Sobre a volta do Senhor Nós não sabemos quando será Mas nós sabemos Que esse é um tempo Da gente meditar Pensar Refletir Sobre tudo aquilo Que a gente está semeando No coração Daqueles que passam por nós Por isso Vamos aproveitar esse tempo Eu sei que é um tempo Que está sendo tão desafiador Para todos nós Mas é um tempo Onde a gente pode estar Mais sintonizado Com o coração de Deus Diz aí, Pacelli É verdade, Padre Inclusive Queremos agradecer A cada amigo A cada ouvinte Que tem colaborado Com a nossa rádio Catedral Hoje Dia 10 de dezembro Nós já chegamos A 56% A nossa meta Você que está acompanhando E visualizando Pelo canal do Youtube Da Web TV Redentor Você está vendo aí O QR Code da tela Basta você apontar A câmera do celular E vai direcionar você Diretamente Para o nosso site Da Rádio Catedral E você também pode ajudar Sendo amigo da rádio Sendo ouvinte da rádio Ajude-nos a evangelizar E Padre Nós queremos novamente Esse mês Novembro Chegamos a 106,29 Glória a Deus E agora em dezembro Queremos colocar uma árvore Melhor Colocar a estrela Na árvore Antes do dia 25 23 ou 24 Chegar ao 100% E nós contamos com você A gente lembra que É um tempo Onde a gente realmente Na virada do ano Temos muitas responsabilidades E compromissos E a nossa rádio Precisa acontecer Ela precisa continuar evangelizando A gente precisa Continuar a nossa missão E a gente conta com você Que também se sente parte E faz parte Da nossa família catedral Então ajude Colabore Olha aí Fácil Faça o QR Code Para você Só aproximar E poder deixar Sua doação De acordo com as suas possibilidades De acordo com as suas condições Você pode também entrar em contato Com os nossos atendentes Que estão lá prontos Para dar qualquer informação Que você precise 3231-3560 323231-3560 E padre E padre Fizemos 28 anos no ar Dia 8 de dezembro Da solenidade da Imaculada Conceição 28 anos evangelizando Bom demais 28 anos E você faz parte Dessa história de fé E você faz parte De todo esse caminho Tão maravilhoso Olha lá O que está sendo A nossa rádio Nesse período da pandemia Quantas pessoas Estão dizendo para a gente Padre Olha Tenho ficado 24 horas Sintonizado com a rádio catedral Muitas pessoas Que às vezes Ficam angustiadas Meio tristinhas Meio cansadas E aí vai ali E busca uma palavra De fé De esperança Então a nossa rádio Tem sido isso Para muita gente Então Por favor Não deixe de colaborar Não deixe de ajudar Não deixe de somar conosco Nessa missão E eu quero desde já Estar colocando aqui Uma notícia Boa demais Boa demais Acho que todo mundo Está acompanhando Através das redes sociais Da nossa rádio catedral Das nossas mídias Muita gente rezando Pelo padre Alain Graças a Deus Hoje Ele já foi para o quarto Já foi para o quarto Quer dizer Aquela fase mais complicada E delicada Da doença Já passou E assim A gente vai Continuar rezando Por muitos sacerdotes Muitos irmãos Que estão precisando Das nossas orações Eu sei que tem muita gente Que está nessa batalha E eu estarei rezando Especialmente Nessa tarde Cheia da misericórdia Por essas batalhas Que eu sei que muitos de nós Estamos trazendo Nessa tarde Para colocar no coração Misericordioso De Jesus Mas é sempre bom A gente poder dar Essas notícias Especiais Boas Eu sei que muita gente Está rezando Inclusive eu soube De uma coisa tão bonita A paróquia Fez vigília As pessoas vivenciando Aquela corrente de fé De oração De intercessão E está todo mundo aí Muito feliz Porque daqui a pouco Nós vamos saber Que o padre Alain Já deverá estar voltando Para casa Então ele já está no quarto E se Deus quiser Logo logo ele vai sair Para quem não sabe É o padre Alain Dias Da paróquia de São Marco Na Barra da Tijuca E recentemente Também o nosso cônigo Cláudio dos Santos Deixou o hospital E também voltou para casa Já está em casa Já recebeu alta Maravilhoso E a gente sabe Que a batalha é grande Que tem muitos casos A gente precisa se proteger A gente precisa proteger Todos que estão à nossa volta E a nossa consciência De cristão De cidadão Passa por atitudes concretas Onde a gente realmente Possa fazer o melhor Por nós E por todos aqueles Que nós amamos E por todos os irmãos Que estão aí Nessa batalha Só de olhar A gente percebe Que é um tempo Diferente sim Que é um tempo Onde a gente tem Aprendido muito Que a gente tem Crescido muito Mas ainda não passou Como tem falado aí Algumas propagandas A gente se cansou do vírus Mas o vírus Não se cansou de nós Então a gente precisa Estar atento A tudo que se precisa fazer Para passar logo Esse tempo difícil Dessa pandemia Quero estar agora Também transmitindo a você Essa certeza De que o Senhor Derrama a sua misericórdia Muitos casos Muitas alegrias Muitas vitórias Canta aí Manifeste essa alegria No seu coração Porque a vitória Está chegando Nós estamos hoje Nós estamos hoje Também celebrando Aqui o aniversário De criação da paróquia De Santo Antônio dos Pobres No centro do Rio Paróquia hoje Conduzida pelo nosso Querido Padre Valnei Que aliás É o recitador Das quintas-feiras E a gente manda um abraço Para ele Ele está descansando Também Também está em isolamento Então que o Senhor Possa abençoar Especialmente o nosso Querido Padre Sorriso Padre Valnei Também colocamos O aniversário De ordenação De Aconaldo Diácono Gerson Diácono Gilmar Alexandre Diácono Gilmar Barbosa Diácono José Antônio da Costa Diácono Márcio Galvão Diácono Moisés Silva E Diácono Pedro Manuel Lopes E Diácono Tarcísio Trindade Então estamos aí Mandando aquele abraço Especial para eles Também colocamos hoje Aqui louvando a Deus Os 56 anos De vida sacerdotal Do Monsenhor Jonas Abib Que se celebrou Agora no dia 8 de Dezembro no dia Da Imaculada Conceição E os 20 anos De ordenação Do nosso querido Diácono Nelsinho Correira Que todo mundo conhece E ama muito Um grande homem de Deus Grande compositor Da nossa música católica Quero também aproveitar Para lembrar Dos 50 anos Do Padre Mazini Que é tão querido Na nossa Arquidiocese Do Rio de Janeiro Um abraço Padre Mazini Bendito seja Deus Pelo dom do seu sacerdócio Tantas pessoas passaram Pelo trabalho vocacional dele É um homem Realmente incansável Na missão vocacional Então que ele possa Receber o nosso carinho especial Na tarde de hoje Quero estar rezando também Pela Ana Cristina Tia da Bel Moreira E também pelo Daniel Sedano Que está completando 15 anos Hoje Um rapaz dedicado Às coisas da igreja Às coisas de Deus Parabéns Daniel Tia Nós estamos rezando Nós estamos rezando Por você Ana Cristina Tia da Bel Moreira Também rezamos Pela família Gonçalves A pedido da Sandra Chaves Colocamos também Um pedido de saúde Pela Norma Telma Cileia Venerando Gonçalves Que é a minha mãe Que eu aproveito Para mandar um beijo Especial para ela Um abraço Ana Cileia É a sua mãe sim padre Também mandar Um abraço Para Maria Neuda Farias Estamos rezando por ela Quero também dizer O Leandro Farias Não precisou ser entubado Ele está no respirador Tem tido sim Um estado bastante delicado Mas teve uma significativa melhora Continuamos rezando por ele Pela irmã Que tem acompanhado diretamente A Viviane Farias Também pela Maria Cristina E o seu Paulo Que são pais Do nosso querido Seminarista Arthur A Maria Cristina Está internada Mas graças a Deus Está bem E o seu Paulo Ele testou positivo Mas está bem Só vai precisar passar Por esse momento De isolamento São os pais Do seminarista Arthur E Arthur já está Terminando o seu isolamento Estamos aí Continuando a rezar por eles Rezamos também Pela Cristina Figueiredo Pela Renata Ferrucio Pela Yara e Mônica Marinho Muito queridas Dona Safira Moura Ivete Pimenta Noêmia Cerqueira José Mauro Magalhães Abraão Marta Nunes Ana Lúcia Gonzales Monique Cota E sua família Lívia Maria E os seus trigêmeos Sua família Mery Jane Família Joana Angélica Também Lúcia Cascardo E Dona Maria Nazaré De lá de Juiz de Fora Que estão sempre Sintonizadas com a nossa Rádio Catedral A Sueli E a Dada Queremos rezar por elas E também rezar pelo Filho da Dada O Carlos Alberto Que está na Batalha De um Câncer Também rezar pela Solange Gomes José de Maria E família Pelo Jorge Luiz Siqueira Que está vivendo também A Batalha de um Câncer Quero mandar um abraço Especial para essa Família querida O Mário Que está isolado Graças a Deus Está bem Mas Inspira cuidados Como tantas pessoas Que estão em isolamento E rezar também Pela Mônica Fará E a Mariana A Mônica é a esposa Do Mário E a Mariana É uma família querida Da Ferreira Flores E tem somado E muito com a nossa missão Da Nossa Senhora do Pato Quero mandar um abraço Para eles E a certeza Das nossas orações E tem alguém Que vai estar rezando Com a gente Nessa tarde Esse primeiro momento A gente quer rezar Colocando no coração De Deus Todos os nossos pedidos Nossas expectativas De que o fim Dar dessa pandemia Aconteça Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Graças a Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Vamos saudar Nossa Senhora Agora no próximo Dia 12 A igreja vai celebrar A padroeira Da América Latina Nossa Senhora De Guadalupe Que Maria Olhe por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos então agora Professar a nossa fé Junto Se você puder Repouse a mão Sob o seu coração E reza comigo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob ponso Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde advira Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Nesse primeiro mistério Quero mais uma vez Lembrar aos irmãos Que nós estamos No tempo do advento Esse tempo santo Esse tempo preparatório Para as festas Que se aproximam O mistério Do nascimento Do Senhor Nós sabemos Nós sabemos Que o mundo Vive Um tempo difícil Uma situação Atípica Jamais pensada Por nós Mas sabemos Também Que mais do que Se multiplicar Nas palavras Nós queremos Nós queremos Ouvir o Senhor Nós queremos Ouvir o Senhor E hoje É tão lindo Quando a gente Abre a liturgia Da palavra E se depara Com a beleza Desse texto De Isaías Que aliás É um texto Que nos acompanha Fortemente Nesses dias Do advento Imagine que Israel Vivia A secura Do deserto Israel vivia A dureza Do deserto Imagine Quando o Senhor Se volta Para a casa De Israel E diz uma profecia Como essa Eu Senhor Os atenderei Eu Deus Israel Não os abandonarei Farei nascer Rios Nas colinas Escalvadas E fontes No meio Dos vales Transformarei O deserto Em lagos E a terra seca Inascentes D'água Você imagina O que significa Essa profecia Para um povo Que vivia Aquela triste Dureza Da realidade Do deserto Hoje nós também Vivemos os nossos Desertos Muitas vezes Nos sentimos Tão Ressequidos Na alma Tão Marcados Por as angústias Pelos medos Pelas inseguranças Nós queremos Hoje buscar Nessa palavra Profética Que o Senhor Está nos dando Hoje na liturgia Através da igreja Uma palavra Cheia de esperança Uma palavra Cheia Dessa certeza De que o Senhor Não nos abandonará Você pode mesmo Dizer Senhor Guarda-nos Protege-nos Senhor Nós precisamos Dessa água Do teu Espírito Santo Nós não queremos Esmorecer Eu quero aqui Rezar por todas As pessoas Que estão vivendo Também a triste Realidade dessa Pandemia psíquica Muitas pessoas Que estão Deprimidas Cansadas Muitos que já Nem sabem Como rezar Que estão buscando Inspirações Motivações Para persistir Na fé Eu estou rezando Por você Que abram-se As portas Que o Senhor Dê essa palavra Para levantar Reerguer os caídos Os abatidos Aqueles que vieram A essa hora Da misericórdia Buscando uma palavra Que possa reerguê-los Do estado Que se encontram Acredite Esse é o nosso Deus E assim como Ele abriu o mar Para a libertação Dos irmãos Que estavam escravos No Egito Assim como Ele nos enviou O Senhor Jesus E curou A tantos Os doentes Pela presença Pela força Da palavra De Jesus Ele também Há de nos curar Ele há de nos libertar De todo esse mal E alguém que está Rezando com a gente Nessa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde E a Cristiane Sim padre Sua benção Deus abençoe Você é da Penha Não é Cristiane É Vila da Penha Deus abençoe E qual é a sua paróquia Também Santa Efigênia Menina Jesus de Praga Uh maravilha Cristiane Qual seria a sua intenção Especial Nessa tarde É minha intenção Pelo fim da pandemia Fim da pandemia Pela saúde Da minha mãe Saúde Da minha família E pelo meu casamento Pelo meu casamento Vamos então rezar Vamos então rezar nessas intenções juntos Jesus Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Padre, a Cristiane era enfermeira, ontem fez onze anos de vida matrimonial com o marido Daniel, que é condutor do metrô aqui no Rio. Oh que maravilha, que Deus abençoe sua família, seu matrimônio. Cris, nós estamos cada vez mais agradecidos a vocês, né? Sua missão também como enfermeira, eu sei que a batalha é grande, é difícil, vocês estão na linha de frente, então a gente aproveita em nome de todos esses profissionais, né? A gente hoje quer agradecer a você pelos esforços do coração de vocês aí, pelos nossos enfermos. Deus te abençoe. Sim, Padre, amém. Precisamos muito de oração, muito. Forte abraço. Obrigada, Padre, amém. pra ser pai do filho seu, eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Sou o teu José, senhor José, e nada mais, eu tão simples, tão pequeno, um carto inteiro e nada mais, mas meu Deus olhou a mim e me escolheu. Pra ser pai do filho seu. Que maravilha, hoje nós também queremos lembrar, né? Por isso que nós colocamos essa bela canção do nosso querido Eugênio Jorge, uma das vozes preciosas da nossa música católica e essa canção ela é maravilhosa porque nos faz lembrar também que o Papa, né? Esses dias, né? Estamos entrando no novo ano litúrgico e o Papa proclamou o ano de São José. Cento e cinquenta anos, padroeiro da nossa igreja, o aquele que é o o protetor da família, da sagrada família de Nazaré. Nós estamos num tempo em que a gente tem rezado tanto pelas nossas famílias, a gente tem pedido tanto a Deus as inspirações, os modos, as maneiras pra nos protegermos e cuidarmos uns dos outros, né? Eu sei que você tem vivido essa missão árdua, né? Nesses tempos difíceis, nós estamos nos reinventando toda hora, estamos o tempo inteiro pensando o melhor pras nossas famílias, né? Então, eu tenho visto tantas pessoas falarem, ah, eu gostaria tanto de passar o Natal com a minha mãe, né? Mas pra protegê-la, né? Pra poder resguardá-la, então você não vai poder, não tem problema, o importante é que a gente esteja rezando, o coração na fé esteja unido. Esse é só o Natal, virão muitos outros, né? E a gente já começa a acalmar o coração sabendo que na fé os nossos corações estarão unidos. É uma forma de amar, cuidar, né? Atenção, não esqueça disso, é uma forma de amar, cuidar e a gente está cuidando uns dos outros. Quero aqui mandar um abraço, já que a gente está falando de família, né? A gente já está falando dessa família de Juazeiro do Norte, Ceará, né? Essa senhora fazendo noventa e oito anos de vida, dona Maria Soledade de Jesus, é, ela é especial, tem seis filhas e três filhos, né? Que estão também aí sempre cuidando dela com muito carinho, diz que ela é vaidosa, ama fazer as unhas e está aí sintonizada com a nossa rádio, né? Então, eu quero mandar um abraço pros filhos, né? Para os netos e também mandar aqui aquela aquela certeza das nossas orações por ela. Também saudar a Cristiane que está na Suíça e nos acompanha, a dentista doutora Ivaneide que reside aqui no Rio, atende Copacabana, é, está sempre com a gente na nossa senhora do parto, dona Ivaneide, Deus abençoe. Também quero colocar aqui os filhos da dona Soledade, a Vânia Cruz, que é pedagoga, Maria dos Socorros, enfermeira, Maria Lide, farmacêutica, Maria Juliana, que é geógrafa, a Hélia, que é professora e o doutor Antônio Newton, que é médico, olha que beleza, ela, né? Cuidou muito da família e olha aí, vê os filhos todos formados, todos com profissões importantes na nossa sociedade, né? A gente tem muito a agradecer. Tem o também o José Alves e o Francisco Alves da Cruz Filho, são administradores de uma fazenda onde reside a mãe. Então, que Deus abençoe cada vez mais essa família? Nós temos outra pessoa na linha conosco, padre. Boa tarde. Boa tarde. E eu falo com a Valkíria? Fala sim, só pensam padre Cleusão Guerreiro Gomes. É, isso aí. E a gente tá junto mais uma vez. Você tá falando de Maricá, não é isso? Maricá. Bovo bom, qual é a sua paróquia? Paróquia de São José. Oh, que providência, paróquia de São José. Acabamos de falar aí do ano de São José. Maravilha. E a intenção especial, Valkíria, dessa tarde? Capela de Santa Rita, padre Pedro Oliveira. Oh, manda um abraço pro padre Pedro. Boa tarde, mensageiro da divina misericórdia, Patiélia. Boa tarde, Valkíria. Valkíria, parede deficiente visual, sempre tá ouvindo a nossa rádio catedral. Maravilha, tá sempre aí junto com a gente. Valkíria, Deus te abençoe cada vez mais. Qual a intenção especial, Valkíria? Olha, pelo fim da pandemia, pela minha família Conceição e Silva, pela minha tia Valma Regina de Souza, que tá internada, pelos que estão na linha de frente, por todos que estão internados em casa com convite, pelo aniversário da rádio catedral, pela volta do senhor, a rádio também, padre Cleuso. Oh, muito obrigado. Pelo padre Valnei, pelos padres que estão com convite, tá se recuperando, e por todas as pessoas que têm o sobrenome rosa. Vamos então rezar juntos nessa intenção, na certeza de que Deus derrama misericórdia e força nos nossos corações. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. E pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vou falar para a frase, padre. Que ilumine a sua vida espiritual, sendo amigo da Rádio Catedral. Maravilha! Deus abençoe. Obrigado pelo seu carinho. Amém. Tchau! 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 OUÇO Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho. Eis a voz, a voz que clama no deserto dizendo, preparai o caminho do Senhor, aplanhai suas veredas. Meus irmãos, nós sabemos o quanto essa palavra se torna próxima de nós, sobretudo quando a gente vê um mundo doente diante dos nossos olhos. Um mundo tão marcado de desvalores. Eu quero estar rezando por você, eu quero estar rezando por cada coração que se une a nós nessa hora fecunda de graças que é a hora da misericórdia. Que não à toa o Senhor apontou ao coração daquela que se tornou apóstola dele na divulgação da Sagrada Misericórdia, Santa Faustina. Aqui na mesa do nosso estúdio estão várias intenções que chegam todos os dias, não param de chegar. Hoje muitas pessoas doentes, muitas pessoas marcadas por tantas batalhas de enfermidades. Pessoas em tratamentos delicados, de quimioterapia, radioterapia. A batalha do câncer que tem sido a batalha de tantas pessoas. Eu queria pedir a você que você possa se unir a mim. Um grande clamor aos céus, pedindo por todos os enfermos. Nós sabemos que já existem sim a triste realidade de muitos irmãos que precisam de vagas nos hospitais. Que precisam ser acolhidos, atendidos, assistidos. Eu queria que os irmãos pudessem estar sintonizados comigo e a gente pudesse pedir. Se você tiver como parar o que você estiver fazendo aí. Para rezar com a gente. Viver uma grande corrente de intercessão. Uma grande corrente de oração pedindo a Jesus que olhe pelos doentes. Ele é o mesmo Senhor e aquele que passou fazendo o bem. E curou a tantos que recobrou a vista dos cegos. Que fez andar os paralíticos. Que deu a enxergar tantos cegos. E o Evangelho descreve isso nas narrativas como sinais poderosos da presença do Messias, do Salvador. Aquele que ia se manifestando e manifestando libertação ao coração daqueles que creem. Por isso nós cremos. Você pode dizer, eu creio Senhor. Nós cremos Jesus. E queremos trilhar esse caminho da cura, sobretudo do nosso coração. Para que curando o nosso coração, o nosso físico também seja curado e liberto de todo o mal. Pedimos Senhor que possas passar por nós. Como passasses um dia pelo cego Bartimeu. Como passasses um dia por aqueles leprosos e a tua graça pôde purificá-los, Jesus. Que as tuas mãos nos alcancem nessa tarde, Jesus. Eu queria que você colocasse o nome das pessoas por quem você está pedindo especialmente nessa tarde. Coloque aí o nome dessas pessoas. Você pode dizer Senhor Jesus e diz o nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa que onde estiver. Aqueles que estão nos leitos de hospitais. Aqueles que estão em isolamento. Aqueles que começam a manifestar alguns sintomas. E que precisam ser de alguma forma assistidos, acompanhados, monitorados. Senhor nós te pedimos, nós te pedimos, Jesus. Não à toa, o nosso coração foi atraído a essa hora da misericórdia. Te pedimos por esse, Jesus. Por aqueles que estão também doentes psiquicamente. Muitas pessoas com neuroses, desequilíbrios emocionais, medos inexplicáveis. Nós pedimos Senhor, deprimidos. Nós te pedimos, Senhor Jesus. E diga o nome deles agora. Senhor Jesus, e diga o nome deles agora. Nós te pedimos, Senhor. Onde estiverem. Onde estiverem, Senhor. Sejam visitados pela força do teu Espírito. Pela graça. A graça curadora. Que esses irmãos estão a necessitar. E alguém que está agora na linha, que vai rezar com a gente. É a Rosa. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Padre Grelson. Você fala de Rocha Miranda? Sim, eu sou animadora paroquial aqui da Paróquia Santa Bárbara. Uh, que maravilha. Eu quero, assim, agradecer muito a Rádio No Ar, 28 anos. Agradecer ao padre Abilhinho, que tudo começou. A gente estava junto com ele. É verdade. É a preparação de tudo. Quando chegava, quando chegou a mesa do link, quando chegou a torre do lado, que está agora no Sumaré. É as conquistas, né? As grandes conquistas da rádio. É isso. Aí, agradecer a Dom Eugênio, que deu essa iniciativa também, né? Agradecer aos sacerdotes que fazem aniversário de padre, o padre Mazini. Os salevianos, que são aqui da minha paróquia, o padre Pascoal, que está fazendo 56 anos de padre. Fez ontem, dia 8, aliás, antes de ontem. Maravilha. O padre Brás, que esteve aqui também, 59 anos de padre. Ele agora está lá no Espírito Santo. Agradecer também o padre Pedro, que é o nosso atual padre, tároco. E agradecer também a ordenação que teve que ir há 8 anos atrás. Maravilha. O padre Wagner, o padre Anselmo e o padre Reginaldo Marinho, que o Patiélio conheceu. O senhor já veio aqui também no Saludiano, rezar o tempo. Sim, sim, sim. Que Deus abençoe os padres salesianos. Isso. O Reginaldo Marinho está em Goliania. E quero mandar um abraço para ele também. Ele mandou um abraço para o Patiélio, já falei com ele que eu ia rezar aqui. E ele mandou um abraço para o Patiélio. Ele está se recuperando da Covid, já está quase bom. Maravilha, eu tenho acompanhado. O Reginaldo precisou se internar. Vamos então rezar nessas intenções, colocar todos esses padres no coração de Deus. Jesus, porque estamos aqui colocando tudo isso diante do coração misericordioso de Jesus. Vamos rezar juntos então? Eu quero, deixa eu mandar um abraço para o Freire de Nomar. Ele está lá na Paróquia São Luís, rei de França, em Costa Barros. E ele também mandou um abraço para o senhor. Maravilha, Freire de Nomar, muito querido. Um grande abraço para os padres que estão fazendo um trabalho lindo lá. Os freios que têm sido realmente muito dedicados lá à missão. Vamos rezar então juntos? Senhor Jesus, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Um abraço, Rosa, Deus abençoe. Padre Deus, é esse filho do Padre Pedro, que é atual padre, que também fez 13 anos de parque, agora está hoje. Parabéns para ele, Deus abençoe ao Padre Pedro. Está bom, um abraço. Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar, de todo alguém chora. E eu quero agora pedir aos irmãos que a gente possa rezar pelos profissionais da saúde. Nós sabemos que estamos aí vivendo um momento bastante delicado no mundo todo, mas especialmente no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. E eu quero desde já que você possa pensar em todos os profissionais. Eu passei por essa realidade de ser assistido por uma equipe médica, passei dias no CTI. Eu sei o quanto o trabalho dessas pessoas tem sido realmente extraordinários, excepcionais. E muitos que estão cansados e muitos que estão fazendo plantões pesados. E a gente percebe que é gente que faz muitas vezes tudo isso por amor. Muito mais do que pela obrigação profissional, fazem isso por amor. E eu quero então que você, se você tiver algum amigo, pessoas, médicos, ainda esses dias tivemos a notícia que o doutor Ricardo veio a falecer. Tantos médicos que têm feito trabalhos assim extraordinários, que possam receber nossa homenagem, nosso carinho, nossas orações especiais. Tanto técnicos de enfermagem, enfermeiros que têm sido incansáveis. Rezamos por eles. E quem está agora para rezar com a gente? Vamos rezar no estúdio, padre, agora. Somos nós, vamos então rezar juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós Eu quero também Agora especialmente Louvar a Deus pelos 37 anos de matrimônio De José Amaro E a catequista Sônia Que são na Paróquia Santo Antônio da Pavuna E também nos acompanham Quero também aqui mandar um abraço E colocar as intenções de tantas pessoas Que estão entrando agora aqui Pelas minhas redes sociais Pelo Instagram Muita gente entrando aqui Pedindo pelos seus Familiares, pelos seus amigos Seus irmãos de fé Muitas pessoas que estão doentes Eu estou rezando por cada um de vocês Colocando Maria da Glória Ana Lúcia Salles Que pede pelo José Luiz Também aqui A Cris Figueiredo A Náglia Estamos aqui De Boston rezando com a gente A Nájela Deus abençoe Tanta gente A Cris Nunes Quantos que estão aqui Junto com a gente Eliane Parmero Márcio Estamos rezando agora Colocando todos esses corações Diante do Senhor E acreditem Nós sabemos Que só em Deus Nós vamos alcançar essa vitória Então peça ao Senhor equilíbrio Sabedoria Para vivenciarmos esse tempo E aurirmos dele O crescimento que a gente realmente precisa Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós. Deus Santo Deus forte Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Miguel Arcanjo e de toda milícia celeste e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face e todos que odeiam. Só antes dar a bênção queria lembrar hoje nós não vamos ter a live das dezenove horas né sempre tenho celebrado as dezenove horas da Santa Missa nas quintas-feiras mas hoje nós não vamos ter porque eu tenho uma missa particular mas nós vamos ter adoração hoje às vinte e duas horas às dez horas da noite convido você será um grande momento de oração nessa corrente de fé que nós precisamos estar juntos então hoje às dez horas da noite vinte e duas horas adoração amanhã eu celebro sexta-feira todas as sextas-feiras ao meio-dia missa presencial lá na Nossa Senhora do parto e no sábado que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe que é o dia da Padroeira da América Latina eu vou fazer uma live da Santa Missa uma missa especialíssima pelo dia da Padroeira da América Latina às dezenove horas e no domingo também né o terceiro domingo do advento domingo da alegria né domingo Galdete às dezenove horas né então fica aí com a gente na programação acompanha a gente nas redes sociais eu quero contar com a sua força orante pra nós vermos tudo isso passar juntos e amanhã sexta-feira o terço da Divina Misericórdia acontece com toda semana no santuário arquidiocesano da Divina Misericórdia em Vila Valqueire com o padre polonês padre Jan Sopik vamos a bênção tome posse e um bom final de semana o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de Nossa Senhora Nossa Mãe abençoa-vos o Deus Todo-Poderoso pai filho e Espírito Santo amém fiquemos em paz alegria força povo de Deus esperança Catedral FM apresentou terço da misericórdia milhões de doses da vacina serão produzidas e o Brasil chegou hoje a setecentos e setenta e nove mil e sessenta e três mortes por covid dezenove o número de casos confirmados chegou a seis milhões e setecentos e setecentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e três pessoas afetadas pela doença os dados foram divulgados pelo balanço da uma da tarde feito pelo consórcio de veículos de imprensa aqui no Rio de Janeiro segundo a secretarista do áudio saúde o número de mortes está em vinte e três mil e quinhentos e quarenta e seis enquanto o número de casos confirmados é de trezentos e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro o primeiro ministro do Japão enviou uma carta a aliança global de vacinas pedindo que todas as pessoas que participarão das olimpíadas em Tóquio no ano que vem sejam vacinadas contra a covid-dezenove a iniciativa do governo japonês é em apoio a um pedido feito pelo comitê olímpico internacional no mês passado o presidente do COI Thomas Bach esteve em Tóquio e pediu que sejam disponibilizadas vacinas para todos os participantes dos jogos olímpicos ele disse que o comitê olímpico internacional já está criando uma estrutura com outras organizações para isso Thomas Bach foi mais além e afirmou que o COI pode arcar com os custos da vacinação de atletas e dirigentes jornalistas e demais envolvidos as olimpíadas que seriam realizadas neste ano foram adiadas para vinte e três de julho de dois mil e vinte e um o adiamento de um ano vai custar um prejuízo de cerca de quatorze bilhões e quatrocentos milhões de reais ao governo japonês e a previsão de do tempo para amanhã é de céu nublado sem chuva vento fraco a moderado de nordeste a leste temperatura estável a máxima de hoje registrada em Irajá foi de vinte e oito graus e dois décimos mínima registrada em Guaratiba foi de dezenove graus no momento o céu nublado é encoberto com chuva fraca a moderada isolada aqui na glória vinte e quatro graus até o final da tarde de hoje e a previsão de chuva fraca a moderada isolada agora cinco e cinquenta e oito a caixa inicia neste domingo dia treze o calendário de créditos do último ciclo do auxílio emergencial o ciclo seis esta etapa vai até o dia vinte e nove de dezembro assim como os demais ciclos do auxílio o cronograma segue a data de nascimento do beneficiário os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e os últimos em dezembro a partir do dia dezenove de dezembro de dois mil e vinte até vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e um os beneficiários poderão sacar os recursos em espécie ou transferir para outras contas a liberação dos valores segue a mesma lógica dos créditos o mês de nascimento o presidente da caixa pedro Guimarães lembra que o auxílio emergencial é a maior ação é a maior ação de pagamento social da história do país e ressalta que a caixa realizou também a maior inclusão bancária do Brasil o jornal cento e seis volta amanhã às onze e cinquenta as agências Brasil e Rádio Web foram parceiras na edição desta quinta-feira Rádio Catedral FM a sintonia da felicidade você ouve agora a Ave Maria com o nosso cardeal Oranijão Tempesta e na sequência Santa Missa A Nortec Química é uma produtora de matérias-primas para indústrias farmacêuticas a limitícias veterinárias e cosméticos e empresários e profissionais de compras saibam mais sobre a empresa mais premiada com a excelência no fornecimento de matérias-primas farmacêuticas do Brasil Nortec Química uma empresa cem por cento brasileira ligue três meia cinco um sete três zero zero três meia cinco um sete três três zero zero Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nós sabemos que as festas marianas elas vão marcando a nossa vida e nos conduzindo para que sempre mais olhando por exemplo de Maria, nós caminhemos de tal maneira que experimentemos a graça de Deus e vivemos intensamente a vida cristã. Hoje nós temos uma festa que não é colocada na agenda do diretor litúrgico mas que tem muito a ver também com a nossa caminhada aqui na nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro porque temos um santuário mariano dedicado a nossa de Loreto. De tal maneira, caríssimos irmãos e irmãs que hoje, dia dez de dezembro, são cinquenta anos da proclamação do título do santuário de Loreto na freguesia, né? Ou seja, nós vemos aí vários jubileus que tem acontecido no Loreto. Nós temos visto em vários dons e a festa de Nossa Senhora de Loreto que o Papa inclusive colocou também, parece um dia para um ano especial que foi prorrogado agora até o ano que vem devido a questão da pandemia, possa nos ajudar a vir também essa presença mariana na vida da igreja e também em nossa caminhada arquidiocesana. O santuário de Nossa Senhora de Loreto, ele eu é antes mesmo de ter, digamos assim, a questão da CNBB que autorizava os santuários nacionais agora, mas justamente traz consigo toda uma tradição que vem, né? Dentro de uma caminhada da igreja, dessa nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. São vários jubileus, vários momentos importantes e nós sabemos que a presença de Maria que em Loreto recorda justamente Nazaré, porque os fundamentos da casa de Loreto estão justamente lá em Nazaré, mostrando toda a questão da família, da do aconchego do lar, que você fala de Loreto, você fala de Nazaré, você fala da casa de Nazaré e fala justamente das preocupações da conservação das relíquias da Sagrada Família, porque em tempos difíceis, né? De hoje que a igreja é perseguida, né? De hoje nós temos várias perseguições, né? De tentar destruir nossas memórias, nossos sinais, mas providencialmente quanto mais tentam destruir, mais sinais têm aparecido, como no caso de quando a gente tentou destruir os sinais em Nazaré, né? Justamente essa possibilidade tem em Loreto, justamente aquilo que foi levado, né? Ali para Loreto e ali tá a casinha, né? De Nazaré, que viu grandes sinais, aquelas pedras que hoje estão lá, mas que recorda pra nós, meus irmãos e irmãs, é de um lado, a sanha destruidora de quem quer destruir a igreja, os seus sinais, mas também o carinho de Maria, né? Que nos ensina a se ver em família, que a nossa família é sempre com Cristo no meio de nós. Nazaré, Loreto, recorde-se pra nós. E nós temos aqui, justamente, que a nossa arquidiocese, um santuário, né? De nosso senhor de Loreto, pra que nós, de um lado, trabalhemos ainda mais na questão da família, possamos ver realmente na sagrada família o exemplo de aquilo que, daquilo que nós somos chamados a viver, ter sempre Jesus Cristo no centro da nossa vida e que nos ajuda pela sua presença a caminharmos de tal maneira que nunca percamos de vista que no meio de nós está aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso senhor. E do outro lado, ver que no meio de tantas situações que tentam nos desanimar da nossa caminhada cristã, do trabalho de evangelização, nosso entusiasmo pela fé, né? Que nós vamos tendo tanto de problemas de dentro da igreja, como de fora, como de grandes empresas, né? Para desanimar os cristãos, fazemos aí que sempre os sinais do eterno vão aparecendo, como foi justamente esse transporte, né? Da casa de Nazaré para Loreto e que nós aqui temos essa bela recordação, esse belo sinal do santuário arquidiocesano. Portanto, meus irmãos e irmãs, confiando nessa presença intercessora de Maria, também nesses tempos difíceis, rezemos. O anjo do senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, e dita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, lugar e por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das conheças de Cristo. Oremos, infundi senhor em nossos corações a vossa graça, que nos suplicamos. A vende que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, nosso filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. O Filho e ao Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reuniu aqui, nos trouxe aqui no seu amor. É Ele que nos abençoa. E chegamos, então, início da noite com a Santa Missa. Saudamos os que estão conosco aqui. E também saudamos todos que rezam a missa pela televisão, pelos meios de comunicação, pelas plataformas digitais. E que bom estarmos juntos. Também saudamos os ouvintes da FM Catedral. Hoje, dia 10 de dezembro, dia também de renovar o nosso coração, colocando aqui também as intenções. Neste dia 10, a igreja traz a memória de Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa. Ela primeiro casou e teve seis filhos, esposa do barão de Chantal. Depois ficou viúva e seguiu também a sua vida de fazer caridade aos pobres e doentes. E fundou a Ordem da Visitação. Ela tinha muita comunicação com São Francisco de Sales. Tem famosas cartas também de ajuda espiritual. E aqui temos as intenções da missa. Você coloque, nesse momento agora, as pessoas que nos pedem oração, coloquemos nossa família, coloquemos as pessoas que nós amamos aqui no altar, aqui das pessoas que estão doentes. Nós queremos rezar por cada um, principalmente os que estão no CTI. Pedimos também pelos profissionais da saúde, pedimos que o Senhor traga saúde e paz para todos. E aquelas situações mais difíceis também, pelos que estão no trânsito. É sempre bom rezarmos uns pelos outros. E sempre tem os pedidos aqui, pedidos de oração. Cassiano Pereira Viana, 56 anos. Cassiano Ossipe, do Santos Viana, 15 anos. São os pedidos de oração. Pedido pela alma de Cassiano também, do Santos Viana, 15 anos de falecimento. E esse pedido da Costa. Agora, vamos pedir a ele que nos dê o seu perdão e a sua paz. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Colocando a mão no coração, Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Despertai, ó Deus, os nossos corações Afim de prepararmos os caminhos do vosso Filho Para que possamos, por seu advento Vos servir de coração purificado Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que vive reina na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tomo pela mão e te digo Não temas, eu te ajudarei Não tenhas medo, Jacó, pobre verme Não temais homens de Israel Eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador O Santo de Israel Eis que te transformei num carro novo de triturar Guarnecido de dentes de serra Hás de triturar e despedaçar os montes E reduzirás as colinas à poeira Ao expô-los ao vento O vento os levará e o temporal os dispersará Exultarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel Pobres e necessitados procuram água Mas não há, então com a língua seca de sede Eu, o Senhor, os atenderei Eu, Deus de Israel, não os abandonarei Farei nascer rios nas colinas escalvadas E fontes no meio dos vales Transformarei o deserto em lagos E a terra seca em nascentes d'água Plantarei no deserto o cedro, a acássia E a murta e a oliveira Crescerão no ermo o pinheiro E o homo e o ciprestes juntamente Para que os homens vejam e saibam Considerem e compreendam Que a mão do Senhor fez essas coisas E o Santo de Israel tudo criou Palavra do Senhor Graças a Deus Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei E bendizer o vosso nome pelos séculos O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar o vosso poder Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus à multidão Em verdade, eu vos digo De todos os homens que já nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto, o menor no reino dos céus É maior do que ele Desde os dias de João Batista Até agora O reino dos céus sofre violência E são os violentos que o conquistam Com efeito Todos os profetas e a lei Profetizaram até João E se quereis aceitar Ele é o Elias que há de vir Quem tem ouvidos Ouça Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido povo de Deus Aqui estamos para beber desta fonte Da palavra Dele que nos Que vem nos iluminar Vem também saciar nossa sede Essa palavra Que quando os apóstolos estavam Ali com Jesus Diziam Senhor, para onde iremos? Só tu tens Palavras De vida eterna E nós temos a grata companhia de Isaías O profeta Isaías Vem sempre Com sua palavra De esperança Sua palavra Que nos mostra Toda essa experiência Que devemos ter Da bondade de Deus Do amor dele por nós E é tão bonito isso Essa palavra Aqui nós estamos no capítulo 41 Versículo 13 ao 20 Hoje E o profeta Isaías Está falando ao nosso coração Dizendo assim Eu sou o Senhor teu Deus Eu te tomo pela mão E eu te digo Não temas Eu te ajudarei Isso é muito importante Porque nós às vezes Nas travessias da vida Enfrentamos às vezes Tantas situações difíceis E como é bom sempre você lembrar Ele está do meu lado O Senhor está aqui Me ajuda Eu não estou sozinho O Senhor está comigo Ajudando-me Isso Traz uma força Uma esperança Temos agora Todas essas situações Não é Da pandemia Que nos deixa Angustiados Também Vagas de hospital Procurando também Luzes Para essas situações Difíceis A situação econômica Também Aí Vem essa palavra De assim Calma Eu estou aqui Meu filho Não tenhas medo Eu te ajudarei E ele E a experiência Desse amor Transforma A nossa vida Porque às vezes O nosso terreno seco Às vezes Quando a gente vê Também a natureza Quando tem uma seca Eu sou lá do Nordeste Sou de Sergipe Mas também Em qualquer lugar Você vê tudo seco Dá um É um ambiente Muito mais triste Né Difícil Falta água Aí de repente Deus manda a chuva Essa Essa água benta Que vem lá de cima Hoje mesmo Caiu uma chuva boa Aqui também Né Já parou Também graças a Deus Que é bom também Ela vir mansa E quando Nós olhamos No outro dia Está a relva Está o verde Está a esperança Por isso que mesmo O profeta vai dizer Que vai transformar O deserto Em lago Olha que beleza Em lagos E a terra seca Em nascentes D'água Que maravilha E vem o evangelho De hoje Que vai mostrar Que todos Que todos Temos uma importância Muito grande Se foi o grande João Batista O grande homem Né Que nascido de mulher Nada se comparou A João Batista Aquele que foi Que preparou o caminho Para a chegada Do menino Do menino E depois Vem também Para dizer Que o reino De Deus Sofre violência E como Nós temos Muitas perseguições Não é perseguições A gente sabe disso E depois E depois ele diz assim Mas esse reino É conquistado Pelos violentos Quer dizer Determinação Temos que ter coragem Confiança nele E seguir em frente Portanto Está chegando o Natal Pessoal Está chegando o Natal E que chegue Encontre O coração nosso Aberto Para a sua graça Um coração também Que saiba perdoar Que saiba dizer Senhor Bem-vindo Estamos aqui A tua espera E que esse Natal Nos renove Um Natal Que vai ficar Para sempre Marcado no nosso coração Pelas dificuldades Mas também Pelas graças de Deus De De Dar a volta Por cima Que ele nos abençoe Que o menino Deus Venha aí trazendo Muitas bênçãos Principalmente de saúde De paz E de alegria Traga o aconchego Da Sagrada Família Para todos Os lares Jesus Maria José Nossa família Vossa é Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E diante do altar Como é bom Fazer os nossos pedidos Como é bom Apresentar ele Também Os pedidos Que vamos apresentar Agora aqui E depois Aqueles que estão No silêncio Do nosso coração A nossa resposta Será Vossa ternura Senhor Abraça Toda criatura Vossa ternura Senhor Abraça Toda criatura Pelos dirigentes do povo Para que alimentem Criatura Amém Dante de tua presença Me encontro Minha história É nada sem o teu amor Por isso Venho te buscar Porque eu preciso Meu Deus Em teus braços Estar Morar em teu coração E entregar-me a ti Inteiramente Rezemos Irmãs e irmãos Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Assim seja Recebei ó Deus Estas oferendas Que escolhemos Entre os dons Que nos destes E o alimento Que hoje concedeis A nossa devoção Torne-se prêmio Da redenção eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Que bom Ele está aqui Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Sempre Temos graças O próprio Senhor Nos dá a alegria De entrarmos agora No mistério do seu Natal Para que sua chegada Nos encontre Vigilantes Em oração E celebrando os seus louvores Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos aos anjos E a todos os santos Afino que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Meus irmãos Por a nossa oferta Lembrai-vos 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 Também dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos E glorificarmos Com muito carinho Com muito carinho Com muita confiança A oração A oração E não nos a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não lhes os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida meus irmãos eis o Cordeiro de Deus o nosso divino médico que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem treze em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo o corpo e o sangue de Cristo nos fortaleça para a vida eterna amém meu Deus eu creio adoro espero e vos amo meu Deus eu creio adoro espero e vos amo Jesus é o peso do amor que me seduz e me arrasta quero amá-lo e segui-lo até o fim meu Deus eu creio adoro espero e vos amo meu Deus eu creio adoro espero e vos amo meu Deus eu creio meu Deus eu creio adoro espero e vos amo Senhor aqui estamos na tua presença obrigado Senhor pela tua presença renovadora na nossa vida transforma Senhor o terreno árido do nosso coração e o terreno fértil em uma terra boa para que a tua presença nos fortaleça e nos renove e nos dê também com a tua graça os bons frutos você que está conosco em oração você que reza a missa através dos meios de comunicação você nesse momento faça a sua comunhão é o desejo de receber Jesus e você o recebe no seu coração nesse momento a vossos pés ó meu Jesus me prosto e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito eu vos adoro no sacramento do vosso amor desejo receber-vos na pobre morada do meu coração vinde a mim ó meu Jesus e que eu sempre esteja a tua procura Senhor sempre procure cumprir a minha missão com teu amor que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para que a vida e a morte sempre esteja do teu lado Senhor creio em vós espero em vós eu vos eu também vos amo Senhor obrigado Senhor eu também te amo amém esperamos o salvador o salvador Senhor Jesus Cristo ele transformará segundo a sua condição gloriosa a nossa humilde condição oremos aproveite-nos ó Deus a participação nos vossos mistérios fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e caminhando entre as coisas que passam abraçar as que não passam por Cristo nosso Senhor amém glorioso mártire São Sebastião valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro vós que derramastes vosso sangue e deixes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nosso verdadeiro inimigo o pecado que nos faz viver sem fé sem esperança e sem caridade protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz livrai-nos de toda epidemia corporal moral e espiritual fazer que se convertam aqueles que por querer ou sem querer são instrumentos de infelicidade para os outros e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final São Sebastião advogado contra as epidemias a fome e as guerras rogai por nós sem cessar ó glorioso batalhador da fé socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes rogai por nós junto a Deus amém amém então deixamos um abraço para todos vocês que rezaram conosco sempre bom ter a oportunidade aqui na capela nossa aqui do palácio transmitir essa mensagem de esperança de dias melhores um abraço aqui para o padre Marcos Vinícius para as meninas da semente do verbo que nos ajudam a Larissa e Daniele tem uma voz bonita maravilha e também aqui os meninos é bom chamar assim os meninos estão aqui o Ronald e o Roberto que há 200 anos eles transmitem eles transmitem essa missa beleza pessoal só para descontrair um pouquinho vamos para frente com a graça de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e a bênção do bom Deus e Senhor da vida Pai Filho e Espírito Santo amém alegria do Senhor seja a vossa força ida em paz uma boa noite às 20 horas temos o texto na FM Catedral e também pela TV Redentor e todos os meios de comunicação e o Senhor vos acompanhe graças a Deus salve rainha mãe de misericórdia vida do sul e esperança nossa salve a vós bradamos degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após advogada nossa estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo Nossa Senhora de Guadalupe rogai por nós exultai ó Virgem Maria reis a glória de Silão alegria de Israel a flor da humanidade posso ver o poder do Senhor neste lugar posso ver o poder do Senhor neste lugar posso ver o poder do Senhor neste lugar neste lugar posso ver o poder do Senhor neste lugar posso ver o poder do Senhor neste lugar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Abrindo o mar Posso ver O poder do Senhor Nos diga Posso ver O poder do Senhor Neste lugar Posso ver O poder do Senhor Neste lugar Neste lugar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Abrindo o mar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Abrindo o mar Nestes tempos gigantes Têm se levantado contra nós Contra a nossa casa Mas o destino Dessas muralhas gigantes É o chão E o seu destino O meu e da nossa casa É o céu Deus levanta-se Seus inimigos se dispersam E os que o odeiam Fogem ante sua face Como se dissipa o fumo Se dissipam eles Como se consome a cena ao fogo Ante Deus os pecadores se consomem Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O filho de Davi Venha a nós Senhor A vossa misericórdia Pois em vós Pusemos nossa esperança Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Abrindo o mar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Abrindo o mar A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Abrindo o mar Eu creio Eu hei de vencer Eu que estou Legenda Adriana Zanotto 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 Sobre todo esses livros Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 E Isaac Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Jacira Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deus vai fazendo com Deus Legenda Adriana Zanotto 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 E esse amor Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vou estar lendo Legenda Adriana Zanotto 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 E daqui a pouco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto